Olá, meus amores, como é que vocês estão, gente? Vamos botar nosso cafezinho. Não botei pra desferiar hoje, mas não tem problema, então vou tomar café com leite, tá, gente? Ai, tomei um banho maravilhoso. Ontem não teve o café da manhã, vocês me perdoam. Mas sabe quando você acorda assim, no ritmo doido? O ritmo doido que eu falo é assim, é... Ontem eu troquei cortina, troquei roupa de cama, sabe? E eu sou assim, ó. Troca roupa de cama, já tem que lavar no mesmo dia. Aí comecei a lavar roupa ontem. Não terminei. Ainda vou lavar hoje. Torradinha, gente, ó. Não vou comer tudo, tá? A vitamina, a dúvida. Torradinha feita na... São bichilha. Deixa eu mandar um beijão aqui, gente. Deixa eu deixar no comentário. Você quer receber um beijão aqui. Deixa eu deixar no comentário que eu mando, tá? O beijo vai pra Assoelia Teixeira, da Bahia, interior do Nordeste. Rio do Pires. Beijo, Assoelia. Um beijo, um abraço bem gostoso pra você, viu, minha princesa? Obrigada por estar aqui. Me assistindo. Me comentando. O comentário de vocês é muito importante pro canal, vocês sabiam disso? Ai, peraí que eu não sou canhota. Gente, tá uma paz aqui. Vocês lembram que eu falei que ia botar a cortina ali? Cheguei a botar até o pau ali. Que a vizinha dali, ó. Tava botando câmera virada pra cá, pra minha casa. Ela mudou. Tô escutando um barulho, é o rabudinho. Ela se mudou. Aí, agora tá, ó. Escuta o silêncio. Ó, escutar o silêncio e foi a boa olhada, ó. Ela voltou pra uma casa maior. Um quintal. Ela é a filha da minha senhoria. Minha senhoria, eu consigo dar conta dela. Mas ela tinha um pitbull, gente. Deixa eu ver aqui se tá certo isso. Tá certo. Deixa eu dar dúvida. Ela tinha um pitbull. E ela é uma varanda pequenininha. O bichete já ficava estressado. Tinha vez que ela saía, ele conseguia se soltar ali e ficar no quintal, era uma luta. Se a mãe dela não tivesse em casa, eu tava lascada, eu ficava trancada. Agora ela mudou pra um quintal grande. Eu não desejo mal pra ninguém, não, gente. A minha avó me ensinou que tudo que você deseja pro teu próximo, sempre tem 150% pra você. Então eu desejo que meu próximo acerte na loteria, que meu próximo fique rico, que meu próximo tenha bastante dinheiro, bastante saúde, bastante prosperidade, né? Desejar mal aos outros. Pode dizer que tem ocasiões que eu tenho que respirar bem, mas bem, bem, bem fundo. Pra não... Sabe? Explodir. Não discutir. Não sou perfeita. Não sou perfeita. Sou humana. Pera aí, gente. Deixa eu pegar essa aqui, tá me incomodando. Não sou perfeita. Sou humana. Sou... Também tem época que... Né? A gente se explode, estora, né? Porque eu não sou de ferro. Mas eu evito. O máximo que eu consigo. O máximo que eu consigo. Hum... Gente, aqui nesse canal... Acho que não é só o meu canal, né? Então, pra vocês... Se eu gemo... Ai, essas mulheres gemem demais. Se eu falo... Ai, essa mulher fala demais. Se eu como... Ai, essa mulher come demais. Quando eu tava de dieta... Ai, essa mulher come pouco. Ai, parei de assistir essa mulher. Que essa mulher gosta de dieta. Só come coisa de dieta. Eu não gosto muito de... O ser humano é difícil, viu, gente? Gente, ó... Eu tô me cuidando. Tá? Eu tô fazendo um negócio que eu ainda não gravei. Eu tô com vergonha ainda. Nem dá pra me gravar, porque só tem um telefone. Na blusa larga. E fica com a jujuntão, assim. Mas todo dia tem uma live. Que eu acompanho às oito horas da noite. É de oito às nove. É uma hora de dança. Aqui é pra minha filha, gente. É uma hora de dança. Tem dancinha atual, né? Tem dança de... Da mediante dos anos oitenta, outros noventa. Achei a Bahia. Que é pra gente exercitar o corpo, sabe? Em ritmo mais acelerado. Tá me fazendo muito bem. Muito bem. Eu parece que... Boto minha... Boto ali pro lado de fora. Boto minha águazinha ali fora. E faço. Vou dizer uma coisa pra vocês. Quando acaba, parece que eu tenho que tomar um banho correndo. Ontem mesmo eu tomei banho aqui de borracha, mas lá de fora. Porque eu estava derretendo. Soei muito. E tá me dando uma energia no dia seguinte inacreditável. Eu vou ver o oi se eu vou... Ai, ai. Eu botei um monte de currículo. Né? Fiz umas entrevistas, gente. Mas... Mandou aguardar. Até agora nada. Mas eu não desisto não, tá? Porque eu sou brasileira e não desisto nunca. Antes que pergunte, chame ao seu Bolsa Família. O Bolsa Família é só em setembro que vai abrir novas inscrições. Cade Único também. Aqui onde eu moro, é uma cidade de mesquita. Teve enchente e muita gente perdeu tudo. Perdeu casa, sabe? Uma coisa espontosa que teve aqui. E graças a Deus aqui não, né? Porque aqui é... Vocês que me acompanham no canal de rotina sabem que aqui é uma... É uma ladeirinha, né? Muito ingrime não. Ela continua, mas aqui a gente sobe um pouco e vira à direita. Chega na rua que eu moro. Então, eu moro num lugar alto, a principal é mais lá embaixo. Devido a isso, muita gente... Aí teve um cartão aí que o governo federal tava dando. Que eu esqueci o nome do cartão. As pessoas que perderam tudo, vieram cadastro. Mas tinha que ter Cade Único. E muita gente fez cadastro no Cade Único. Pelo menos foi isso que eu fui informada lá no Crais. Tava suspenso por causa da alta adesão. Então, só em setembro. Mesmo assim, eu vou voltar lá esse mês. Eu não fui esse mês. Eu fui mês passado. Esse mês eu vou de novo. E até porque a gente não sabe. De repente, abriu e fechou. Eu posso perder a oportunidade, né? Então, antes, esclarecemos. Tô tirando todas as dúvidas. Quem gosta de acompanhar canal de rotina, meu dia a dia. Saber o que eu faço, pra onde eu vou, meus passeios. É o canal da Tia Mel Oficial, tá bom? Se você for lá na comunidade deste canal, eu compartilho sempre os meus vídeos de lá aqui. Gente, vou ficando por aqui. Já tenho meu cafezinho. Esse aqui é o pãozinho da Duda. Ela já tá lá dentro, já tá acordando pra tomar café. E aí, ela vai pra irmã dela, que a irmã dela ensina. Ela deve ir de casa, matemática, essas coisas, né? É como se fosse uma explicadora dela. Eu vou ficando por aqui, ó. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fique com Deus. Deixa bastante like, comente, compartilhe pra Tia Mel, tá bom? Interage aí, que a Tia Mel vai estar interagindo com vocês. Responda o comentário. Posso demorar um pouquinho? Posso, mas eu respondo, tá? E se quiser beijo da Tia Mel, deixa no comentário aí, de onde você fala, que você quer um... Tia Mel, manda um beijo pra mim. Eu sou fulana do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Ceará, de Fortaleza. Da onde você for, você deixa que eu mando um beijo, tá bom? Beijo, gente. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.